Bom dia, gente! Vamos estudar a Bíblia? Vamos estudar hoje como será a volta de Jesus. Nós vimos nos dois últimos estudos que através da profecia de Daniel capítulo 2, Jesus vai voltar. E na semana passada nós vimos os sinais da volta de Jesus, como que eles já se cumpriram, vários deles, e alguns faltam se cumprir ainda, será a volta de Jesus. Será que haverá rebatamento secreto? Pastor Bill, bom dia! Bom dia, tudo bem? Tudo bem e você? É, tudo jóia! Foi bom o final de semana, comemoração do casamento? Foi bom, muito bom, graças a Deus, correu tudo bem. Que bom! 32 anos de casados o Pastor Bill completou semana passada. Parabéns, que Deus continue abençoando você e a Fátima. Obrigado! Casal querido. E a construção em casa, como é que tá? Vocês vão ouvir um barulho aí hoje. Eu acho. Estão colocando o piso, finalmente. Então, estão colocando o piso lá embaixo, então vocês vão ouvir aí uns barulhinhos aí de cortes aí. Não tem como pedir pra eles pararem, né? E eu também. Não tenho outro lugar pra ir. Então, gente, se tiver um barulhinho aí, vocês ignorem. Ouçam só o Pastor Bill. Mas eu acho que mais umas duas semanas a gente termina. Que jóia! Que bom, né? Vai valer a pena, né? Yes! Pastor, então vamos orar pra gente começar? Vamos sim, então. Amém. 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 Pedimos que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre todos nós. Para que a mensagem seja uma que venha direto do Teu trono ao encontro das necessidades do nosso coração. Amém. Em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos falar da segunda vinda. Alguma das coisas que nós já vimos nos primeiros dois estudos é que, no primeiro estudo, tivemos uma ideia dentro do contexto histórico. Quando é que vai acontecer a segunda vinda de Cristo? E nós vimos que nós estamos vivendo nesse período histórico agora, né? E na semana passada, ao nós refletirmos sobre, estudarmos sobre os sinais mais imediatos, mais específicos, nós vimos que, com a exceção da mensagem sendo pregada em todo mundo, todos esses sinais já se cumpriram. Então, na realidade, a vinda de Cristo podia ser em qualquer momento, né? Paulo nos indica algumas coisas que precisam acontecer antes que Cristo volte, mas, como nós falámos na última semana, nenhum de nós conhece o nosso futuro. Então, para nós, a segunda vinda de Cristo pode ser em qualquer momento, né? Ao nós deixarmos de viver, ao nós morrermos, né? Então, na semana passada, eu destaquei que, quando, antes de Cristo iniciar esse sermão, vamos dizer, de Mateus 24 e Mateus 25, que a audiência era, em particular, e eram os discípulos. Então, antes de ele entrar naqueles sinais, ele falou para eles, cuidado para que ninguém vos engane. Então, mais uma vez, eu vou relembrar que a estratégia, que a ferramenta que o diabo usa hoje em dia é o engano, é tentar enganar as pessoas, entendeu? É para tudo quanto Deus cria o verdadeiro, o diabo cria o falso. E o falso tem uma semelhança tão parecida, tão semelhante ao verdadeiro, que sem o entendimento, sem o conhecimento bíblico, é quase impossível distinguir entre o falso e o verdadeiro. Então, em tudo, mesmo com respeito à segunda vinda de Cristo, o diabo tentará enganar os próprios filhos de Deus com respeito à segunda vinda de Cristo. E a realidade é que, em muitos meios, em muitos círculos cristãos hoje, existe uma certa confusão com respeito à maneira que Cristo volte. Enquanto nós estamos praticamente unidos na ideia que Cristo vai voltar em breve, enquanto nós estamos unidos na ideia que a única solução para os problemas deste mundo é a segunda vinda de Cristo, a maneira que Cristo vai voltar, aí existem certas divisões. Então, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas apenas para apresentar aquilo que a Bíblia fala e para cada pessoa, então, tirar das informações bíblicas a sua conclusão. Então, vamos começar, então, no Apocalipse. Então, pessoas me perguntam, mas por que você acredita que Cristo vai voltar? Bem simples, que em vários lugares Cristo prometeu que ia voltar. E uma delas é que, bem no final da Bíblia, no capítulo 20 de Apocalipse, Simone, se você pudesse ler o capítulo 22 de Apocalipse, no versículo 20, por favor. Capítulo 22, verso 20. Sim. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, aqui, nós temos uma promessa onde Jesus diz, certamente venho sem demora. Ele não diz assim, é provável que eu virá, existe uma grande possibilidade, e se tudo ocorrer de certa forma, eu venho. Não, ele diz, não, isso é uma certeza. Entendeu? Uma certeza, eu venho, eu volto. Ele nos prometeu. E a Bíblia aí termina com uma oração, amém? Então, vem, Senhor Jesus, né? Sim. Que é o desejo de todos nós, todos os cristãos. A situação do mundo já ultrapassou as soluções humanas. Exato. Não tem mais solução humana para aquilo. Só a segunda vinda de Cristo, onde Cristo voltará. E estabelecer aquele reino que nós vimos em Daniel, capítulo 2, que durará para sempre. É a única solução para a humanidade. No entretanto, aqueles que se chamam filho de Deus, têm a responsabilidade, nós vimos na semana passada, né? De compartilhar com os outros essa notícia que Cristo voltará. Porque se nós nos chamamos de Adventistas, não Adventistas do sétimo dia, mas Adventista, que todo cristão é Adventista, que acredita na breve volta de Jesus, nós temos a responsabilidade de compartilhar com o restante dos filhos de Deus que Cristo volta. E que o desejo de Deus é que todos os seus filhos. Entendeu? Então, a Bíblia, com respeito à segunda vinda de Cristo, fala bem claro. Não há lugar para confusão. Embora o diabo tenta confundir. Então, nós vamos olhar algumas características com respeito à segunda vinda de Cristo. E pois, sempre apoiado no texto bíblico. A primeira coisa que eu vejo é que a segunda vinda de Cristo é um evento literal. Cristo literalmente voltará. Existem alguns que dizem assim, não, a vinda de Cristo, quando você aceita Cristo no teu coração, isso é que a Bíblia se refere à segunda vinda de Cristo. Eles se baseiam nos versículos aqui em Lucas capítulo 17, começando no verso 20. e 21, se você pudesse ler. Lucas 17, 20 e 21? Yes. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Yeah. Então, algumas pessoas param aí e nesse versículo dizem, ah, então a vinda de Cristo é quando Jesus entra, quando você aceita Jesus no teu coração. Então, nós temos que lembrar que João Batista estava pregando a mensagem de arrependimento, nos arrependermos, e que o reino de Deus estava prestes. Os fariseus não viam nenhuma demonstração, nenhuma ação visível que indicasse para eles que o reino de Deus estava próximo. Entendeu? Então, eles... Então, eles começaram a pensar, se o reino de Deus está próximo, se o reino de Deus está aqui, mas não há nenhuma manifestação exterior, nenhuma manifestação visível do reino de Deus, então a missão não está sendo cumprida. É um fracasso. Entendeu? Então, Jesus começa a falar para eles, para os fariseus, e diz assim, não, entendeu? A operação de Deus ocorre no interior. Você não tem que ficar sempre procurando manifestações exteriores, porque está acontecendo aqui no interior, mas logo em seguida, entendeu? Ele fala para os discípulos, ele entra em detalhes da forma que Cristo vai voltar. Então, nós temos que entender o contexto, da resposta de Jesus. Ele dá uma resposta para os fariseus, porque o que eles estavam dizendo indiretamente é que a tua missão tem sido um fracasso. Onde estão as provas deste reino de Deus que está sendo estabelecido? Onde está? O que está acontecendo aqui? E Jesus disse, vocês estão olhando no lugar errado. Vocês estão olhando para manifestações exteriores? Vocês não estão olhando para dentro do coração. Mas aí, para os discípulos, ele continua aqui no verso 22. Vamos começar do 22 até o 24. Ok. A seguir, dirigiu-se aos discípulos. Virá o tempo em que desejareis ver um dos filhos do Filho do Homem, e não o vereis. E vos dirão, Eilo aqui ou lá está, não vades nem os cigais, porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no dia o Filho do Homem. Ok. Então, você vê, em seguida, então, ele fala com os fariseus, e em seguida, ele se direciona para os discípulos. Ele disse assim, e não vai chegar o momento que as pessoas vão dizer, olha, Jesus está ali, Ele está acolá, né? Você vai estar em casa, eles vão ligar para ti. Olha, Simone, liga a televisão, CNN, Jesus está em Los Angeles, Ele está em Nova York, está em Chicago, está no Maracanã, entendeu? Tem 90 mil pessoas adorando lá, Ele está curando, é um negócio maravilhoso, assiste, entendeu? E o que é que Jesus disse? Não sigues. Por quê? Porque a vinda de Cristo, literal, será como um relâmpago, né? Que diz que, que brilha de uma extremidade do céu ao outro. Então, a maneira que a Bíblia diz, Cristo vai voltar, o diabo não pode imitar. Que o diabo quer enganar as pessoas, ele quer falsificar até a própria segunda vinda de Cristo. E para muitas pessoas, eles serão enganados. Mas quando nós entendemos que a segunda vinda de Cristo, em primeiro lugar, é literal, e será como um relâmpago, que aparece, o diabo não vai conseguir falsificar isso. Porque Deus não, ele não tem domínio sobre a natureza, entendeu? Ele está limitado em seu poder. Então, esse é um ponto muito, e não muito importante. Outro ponto. A Bíblia é clara em dizer que Jesus descerá do céu, que ele não vai surgir aqui na terra. E não é que nós encontramos isso. Se nós formos a Atos, capítulo 1. Esse texto é muito importante. Nesse tema. Sim. Então, Atos capítulo 1. Nós descemos aqui o verso 11. Quem está com a sua Bíblia aí, hein? Queria saber quem está com a Bíblia aí. Ou se vocês só acompanham quando a gente lê aqui. Me conta aí, quem está acompanhando pela sua Bíblia. Atos capítulo 1. Então, aqui no primeiro capítulo, começando a... Vindo lá pelo verso 6, etc. Isso. Para pegar o contexto, né? O que é que acontece? É uma explicação... É uma... É a ascensão de Jesus Cristo. Então, vamos começar no 6, Simone, por favor. Ok. Até qual? Vamos até o 10, por enquanto. Tá. Então, Atos capítulo 1, do verso 6 ao 10. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Estando eles com os olhos fitos no céu, Enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Então, algumas coisas para destacar aqui. Primeiro, você vê que os discípulos, mesmo os discípulos, o contexto, o que é que tem acontecido? Cristo nasceu, passou o seu ministério, foi crucificado e agora ressuscitou. Mas você percebe que os discípulos ainda têm uma certa confusão, entendeu? Quando eles dizem, será este o tempo que restará o seu reino? Eles ainda procuram, que nem os fariseus lá no capítulo 17 de Lucas, procurando essas manifestações, esses elementos exteriores, essas manifestações, entendeu? É difícil para eles entenderem, entendeu? Exatamente o que os fariseus estavam pensando, de certa forma. Não tão drástico, mas você vê que essa ideia ainda permanecia na cabeça humana. Porque, you know, se é para estabelecer um reino, nós íamos ver alguma coisa, entendeu? Algumas manifestações aqui, entendeu? E eles ainda procurando isso. E Jesus tentando explicar para eles, olha, entendeu? Há obra do Espírito Santo. O Espírito Santo vai descer sobre vocês, vai dar poder a vocês. E realmente a manifestação vai ser as suas vidas, vocês vão ser testemunhas. Isso é que você tem que procurar. Não é o estabelecimento de um governo, entendeu? Ou Jesus montando um exército, ou um partido político, entendeu? Ele disse, não, vocês vão ser as testemunhas, que quando vocês receberem o poder do Espírito Santo, vocês vão refletir na sua vida o meu caráter, o caráter do seu pai. E as pessoas vão ver isso, e na demonstração dessas atitudes, desse comportamento, dessas palavras, desse amor, dessa compaixão, as pessoas vão querer buscar, mas como é que é isso? Como é que vocês são assim? Como é que isso aconteceu na vida de vocês? Eu nunca vi ninguém que nem vocês. Isso vai atrair as pessoas a mim. Esse é o meu reino. Essa é a obra do meu reino. Entendeu? Mas eles estavam ainda procurando os elementos humanos, porque somos seres humanos. Entendeu? E nós fazemos isso na igreja ainda hoje, porque nós, de certa forma, medimos o nosso sucesso em termos visíveis. Quando eu faço um seminário bíblico, a primeira coisa é quantas pessoas aceitaram, quantas pessoas se batizaram. Entendeu? Porque para nós, na nossa capacidade humana, nós dependemos do visível para medir. E Jesus estava tentando mostrar para eles. A transformação é no interior. É no coração. E como o resultado dessa transformação e o poder do Espírito Santo habitando em nós, aí vocês vão começar a ver demonstrações exteriores, mas não são em prédios, entendeu? Ou conquistas, entendeu? Mas ser em amor e compaixão e perdão em refletir o caráter de Deus. Então, quem sabe Jesus ainda se sentia um pouquinho frustrado nesse ponto, que até mesmo agora no final eles ainda não entenderam. Ainda não entendiam. Eles não entenderam. Mas, quando você vê a história da igreja primitiva, você vê que desse momento em diante houve uma transformação drástica na vida dos apóstolos, dos discípulos. Então, ele fala isso? Isso. E ele começa a levantar, começa a subir, né? Começa a subir para o céu. E os discípulos acompanhando, dizem que eles estão vendo, e depois eles, até o último minuto, até que uma nuvem se torna impossível que eles o vejam mais. e nessa hora aparecem dois varões, dois anjos vestidos de branco, né? E agora, no capítulo 11, tem a mensagem que eles dão. No verso 11. Verso 11. Isso. E eles disseram, varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vistes subir. Então, primeira coisa, entendeu? Esses anjos dizem, entendeu? Este mesmo Jesus, muito importante, né? Este Jesus, este é o mesmo. Não é outro, não é um anjo, não é o anjo Gabriel. Não. Este mesmo Jesus, nós em inglês, está assim, this same Jesus, este mesmo Jesus, que vocês subiram, ele voltará. Entendeu? Ele não vai enviar outro, um delegado, entendeu? Ele vai no meu lugar, né? Não este mesmo Jesus, vai voltar. E depois eles dizem assim, ele voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Então, se vocês viram ele subir para as nuvens, ele vai voltar descendo das nuvens. Da mesma forma que vocês viram ele subir, ele vai voltar. então não indica, só se os anjos estão confusos aqui, se eles não sabem. Entendeu? Jesus voltará literalmente do céu, das nuvens, como o relâmpago que vem de uma extremidade do céu à outra. se a vinda de Cristo não se encaixar dentro desse modelo, não é a vinda de Cristo, é um engano de Satanás. Ok? Outro ponto. Então, será um evento literal. Segundo ponto. Será um evento visível. Então, vamos volta de Apocalipse, capítulo 1, verso 7, desta vez. Apocalipse 1, verso 7. visível, vamos ver como, né? Apocalipse 1, verso 7. Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até quantos o transpassarem. Yes, sorry, desculpa. That's right. Então, aqui nós temos a confirmação de novo, né? Voltará com as nuvens. Sim. Entendeu? Os anjos falaram da mesma forma que vocês viram subir. Ele voltará. E aqui o João fala, ele vem nas nuvens. E quanto olho virão? Todos. Todos. Entendeu? Ah, mas como é que, entendeu? Aqui nós aqui na hemisfério oeste, como é que o pessoal, entendeu? isso se torna impossível para nós porque nós estamos limitados pelas leis da física. Deus não. Mas para quem está além dessas leis da física, entendeu? Right? Então, Deus, então, todo o olho virá. Muito importante. Entendeu? Não é, você nota que a Bíblia diz assim, que todo o virão. Tem pessoas que dizem, não, mas os índios não virão. Os índios não vão ver Cristo voltar, não será? Então, vamos a Mateus 24. E no verso 30. Verso 30. Então, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da Terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Então, o que isso significa? Todos se lamentarão. Entendeu? Então, isso para mim, quem vai se lamentar? São os salvos ou são os ímpios? O ímpio, né? O ímpio, né? Então, todos vão ver Jesus voltar. Tanto os salvos quanto os ímpios. Todo o olho virá. as pessoas pensam, mas será que todo o olho significa todo o olho? Eu não sou tão sofisticado, mas para mim, quando diz todo o olho, eu quero acreditar que isso significa todo o olho. Todos vão ver. Será um evento... Entendeu? A primeira vinda de Cristo, quando ele veio como um bebê, entendeu? É verdade. Apenas um pequeno grupo ficou, como é que se diz? Consciente disso. Ficou sabendo disso, né? Mas agora, quando ele volta a segunda vez, ele volta como o rei dos reis. Exato. Senhor dos senhores. A humanidade, a história da humanidade está toda marchando para este ponto, este clímax. Entendeu? Toda a história da humanidade está sendo, vai ser, vai se, como é que se diz? Consumir, né? I don't know. Consumir. Entendeu? Está sendo levado para esse ponto. da história. Aquele ponto. Entendeu? Não é um evento que apenas alguns percebem. A humanidade toda vai ser, vai ver. Entendeu? E não faz sentido Jesus voltar em um lugar específico e alguns não verem, porque tem salvos em todos os lugares. Todos os salvos estão aguardando o seu Salvador, esperando Jesus voltar. Então, todos, todos têm que ver ao mesmo tempo, né? Sim. Então, veja, veja o verso 31, que também, aqui no verso 31 tem algo interessante também. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui no verso 31 diz que a colheita, que, né? que a reunião ou a colheita dos escolhidos ocorrerá quando? Entendeu? Quando ele vier com grande clangor de trombeta. Entendeu? Então, isso não dá-me de entender que é um evento secreto ou silencioso. os escolhidos serão colhidos, serão reunidos pelos anjos, né? Quando ele vier com clamor da trombeta. Então, aqui é o contraste da primeira vinda com a segunda vinda. Primeira vinda, apenas alguns perceberam, entendeu? O negócio mais mais discreto, poucas pessoas ficaram sabendo, mas a segunda vinda de Cristo. Aqui é quando o destino de toda a humanidade será resolvida pelas escolhas que eles tomaram de aceitar, entendeu? Ou não a oferta da vida eterna. Então, é difícil para mim, não faz sentido que seja um evento secreto, um evento silencioso. Mas vamos dar mais. Então, algo visível, mas não somente todo o olho o virá, todo o ouvido o ouvirá. É um evento audível também. Vamos ao Salmo, Salmo 50. e no verso 13. Salmo 50, verso 13. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. salmo 50. Entendeu? Então, ele vem e não guarda silêncio. Entendeu? Aqui, o salmista é bem claro que ele não virá em silêncio. Haverá o que ao redor, né? Haverá um fogo devorador, né? Grande tormenta. Será que isso seriam características do evento silencioso? Entendeu? pra mim não... Não fecha a conta, né? Não entra na minha cabeça que é um negócio silencioso. Entendeu? E pela razão que o salmista especificamente diz que ele não guardará silêncio. Então, vamos ver mais outro aqui. Primeiro Tessalonicenses, bem famoso esse. Ah, esse verso vocês têm que ter grifado na Bíblia de vocês. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 4. Começando, vamos começar do 16. Primeiro Tessalonicenses 4, a partir do verso 16 até o 17? Até o... Vamos até o 18. Até o 18? Por quanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, os mortos que ressuscitaram, os salvos, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Vamos voltar... Leia o 14 e o 15 também, né? Tá. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. sim. Então, só para o pessoal entender o contexto aqui desta... Então, Paulo estabeleceu esta igreja em... Como é que é? Tessalônica. Tessalônica. Tessalonaica em inglês, né? Isso. E a igreja está lá e ele não teve a oportunidade de visitá-los. Eu acho que Timóteo foi ter com eles. E eles... You know... Eles apresentam algumas perguntas para eles. Então, ele tem algumas dúvidas. E uma das... Uma das questões que a igreja... Que esta igreja tinha, aqui na primeira carta, é que eles acreditavam... Eles se preocuparam... Eles acreditavam que Jesus ia voltar. Então, eles ficaram preocupados que o que que vai acontecer com aqueles membros do nosso grupo aqui que morreram. Entendeu? Será que eles não vão estar aqui para ver Jesus voltar? O que vai acontecer com eles? Aí, Paulo, nessa primeira carta, escreve a carta para eles, dizendo, vocês não precisam ter... Não queremos... Verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristecerdes como demais que não têm esperança. Entendeu? Eles estavam tristes. O fulano de tal morreu, o irmão de tal morreu, o Cristo vai voltar, ela não vai estar aqui, o que vai acontecer? Então, Paulo diz, não, não quer que vocês se preocupem com isso. Então, é triste, lógico, mas não é sem esperança. Por quê? Pois ele começa. Nós vimos que Jesus morreu e ressuscitou. Então, todos aqueles, né, que morreram com ele, ressuscitarão. Ok? Mas ele não acaba aí. Entendeu? Aí ele dá o contexto. Quando é que isso vai acontecer? Eles vão ressuscitar? Sim, eles vão ressuscitar. E no pró-cristão, não é um adeus, é um até... até logo. Depois ele começa a explicar como é que vai ser. Então, porque ele diz, porquanto o Senhor mesmo, né, mais uma vez, essa ênfase, o Senhor, Jesus, ele mesmo, não é outro. Ele não vai enviar o representante. Ele mesmo. Ele mesmo é que vai enviar. Entendeu? com a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, a ressoada... A trombeta de Deus. A trombeta de Deus. Descerá de onde? Dos céus. Dos céus. Ok. Foi que nem nós vimos em Atos, em Apocalipse. Então, Lucas, que escreveu Atos, e João, Apocalipse, e Paulo, todos estão de acordo que ele virá nas nuvens. Entendeu? Virá nas nuvens, com o som de trombeta, com a voz do arcanjo, com a palavra, né? E o que é que acontece? Esses mortos que morreram em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Então, aqueles que morreram, assistentes, eles vão ressuscitar, mas Paulo entra no detalhe quando? Eles não vão ressuscitar uma semana antes, e vão ressuscitar quando Jesus vier nas nuvens, com o som da trombeta e o voz do arcanjo, eles ressuscitarão. Primeiro, depois, nós os vivos, entendeu? Então, haverá uma geração viva quando Cristo voltar, que nunca passará pela morte. pela morte. Entendeu? E Elias, por exemplo, né? Sim. Então, eles serão arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Com eles mortos que ressuscitaram. Juntamente, ao mesmo tempo. Entendeu? No verso 15, no final do verso 15, na segunda, leia o verso 15 de novo, porque está enfatizado aí também nesse verso 15. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Entendeu? Gente, é muito claro, né? Os vivos não vão antes. Não vão antes. Ninguém vai antes. Vão todos ao mesmo tempo quando Jesus voltar. O que faz todo sentido, né? Que faz todo sentido. Todos receberem a salvação, a coroa da vida, a vida eterna ao mesmo tempo, né? Sim. Sim. Entendeu? Então, e aonde? Serão arrebatados, essa palavra arrebatados, né? juntamente com eles aonde? Entre as nuvens para encontrar o Senhor aonde? Nos ares. Nos ares. Muito importante. Não há menção que os pés de Jesus tocam na terra. Não. Jesus não toca nessa terra a segunda vez. Sim. Entendeu? O encontro dos mortos salvos que ressuscitaram e os vivos salvos, o encontro deles com Jesus será nas nuvens. E pois diz assim, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, é muito difícil, baseado nestes versículos, ver uma cena silenciosa ou secreta. pelo contrário, tudo que nós temos visto aqui indica barulhenta, é visível, é audível. Entendeu? Os cemitérios vão estar, as covas vão estar abrindo e as pessoas vão estar saindo das covas. Entendeu? Como é que você vai não perceber um negócio desse? Entendeu? Então, está muita coisa acontecendo por eu acreditar que é um evento silencioso. Então, o que nós já vimos? Literal, é literal, é visível, é audível. Entendeu? Outro ponto que a Bíblia destaca é que é um evento glorioso. Esse verso é muito importante. Vamos a Mateus 16. Mateus capítulo 16. E vamos ver aqui no versículo 27, eu acho. Deixa eu só confirmar. Nesse momento. Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Tem aqui dois pontos que se destacam aqui pra mim. Uma é que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. Então, com os seus anjos não se refere a meia dúzia de anjos. Entendeu? Sim, milhares, mirilhas. O número além da nossa capacidade até eu acho de contar. Na glória de seu Pai é a segunda vinda. Agora ele vem como o rei dos reis, senhor dos senhores. Entendeu? A rainha Elisabeth uma vez diz que ela está ansiosa para ver a vinda de Cristo onde ela pudesse colocar a sua coroa aos pés de Jesus. Uau! Entendeu? Então, todos os monarcas do mundo vão reconhecer que ele que é o senhor dos senhores. Ele que é o rei dos reis. Então, é um evento glorioso. É o clímax da história da humanidade. Então, esse é um ponto que eu acho que é bem claro com seus anjos, bilhões de anjos, né? Mas veja a segunda parte que diz, então, retribuirá a cada um conforme as suas obras. Então, diz que cada um receberá quando Jesus vier na glória e do seu pai com os seus anjos, cada um receberá a sua recompensa de acordo, né? Conforme as suas obras. Então, pense bem nisso. Se cada um vai receber a sua recompensa, né? Como é que é? Né? Segundo as suas obras. Quando Cristo voltar, então, pra mim, o julgamento já tem determinado. Sim. Para que ele pudesse retribuir as obras, retribuir as obras na sua volta. Entendeu? Então, alguns vão receber a vida eterna, outros... Então, ele vai retribuir. Quando Cristo volta, ele traz com ele a recompensa. Sim. para a humanidade. Então, isso indica que o destino de todo ser humano já foi determinado. O julgamento já deve ter terminado para que Jesus possa retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Agora, nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais em outro programa sobre o julgamento e quando acontece. Entendeu? Porque existe muita confusão também com respeito ao julgamento. às vezes eu vou em lugares e o pessoal diz assim, não fala sobre o julgamento. Mas por que não? Não, porque o pessoal só quer ouvir o amor de Deus. Aí eu digo, então, vocês não entendem o julgamento. Porque se vocês não conseguem ver o amor de Deus no julgamento, onde Deus coloca tudo, tudo, a favor do pecador. Sim. Entendeu? O julgamento. O julgamento não é Deus fazendo aquilo, tornando as coisas tão difíceis, quase impossíveis para nós entrarmos no céu. É Deus fazendo tudo para que todo o Filho de Deus possa vir para o céu. Então, é o amor de Deus bem claro. Mas vamos falar sobre isso em outro dia. Então, cada um recebe a sua recompensa nesse dia que ele vier com a sua glória. Vamos, encontramos aqui em Mateus, só repetir mais uma vez, capítulo 24, verso 27. Capítulo 24, verso 27? Sim. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então, então nós vimos que é um evento literal, um evento visível, um evento audível, um evento glorioso, e é um evento eu não sei como é em português, seria climático. Climático, não climático, um clímax, assim, né? Sim, porque o destino de todo ser humano é determinado naquele momento, entendeu? é um ponto de uma encruzilhada, entendeu? Ou a vida ou a morte, entendeu? Salvo o perdido, né? Yeah. Então, isso é importante porque existe essa ideia que haverá um arrebatamento, tem dificuldade, um rapture, nós dizemos em inglês, secreto, e os filhos de Deus são tirados deste contexto, tirados deste mundo secretamente, né? e os outros que permanecem atrás terão outra oportunidade para aceitar a Cristo. Ok? Mas, será que isso que a Bíblia menciona, será que a Bíblia fala de outra oportunidade, que Deus vai nos dar outra oportunidade depois de Deus remover os escolhidos, os salvos, os justos, a palavra, entendeu? do mundo arrebatá-los, assim, arrebatá-los? Isso, na volta de Jesus. Entendeu? Será que os que ficam atrás terão outra chance? Vamos ver. Correto, sorry. Dá uma pausa aí, pastor, só para a gente responder aqui a pergunta da Renata, que ela ficou um pouco confusa aqui com uma coisa. Se o julgamento já aconteceu, então quem aceitar Jesus agora não adianta? Não, o julgamento ele está acontecendo, ele só encerra na volta de Jesus. Então, até Jesus voltar, a porta da graça está aberta para todos que aceitarem Jesus. Certo, pastor? É. Nós usamos a palavra julgamento e o julgamento para nós ninguém quer ser julgado. Tem uma... Na realidade, o que é acontecendo é uma expiação. Entendeu? Então, o que é que acontece? No momento que uma alma aceita Jesus Cristo, o que é que acontece? O manto de justiça da vida de Cristo cobre aquele pecador. Então, quando aquele pecador entra no julgamento, o que é que o tribunal vê? Não as obras da vida do pecador, mas as obras perfeitas de Jesus Cristo, porque eles foram cobertos. Entendeu? Então, quanto mais rápido você aceitar Jesus Cristo como salvador, melhor você vai passar no julgamento, porque você vai estar coberto com esse manto. Enquanto tem sopro na nossa vida, nós temos essa chance. Exatamente. Entendeu? Até o último instante da nossa vida. Veja o ladrão na cruz, né? Entendeu? Jesus garantiu para ele. Não te preocupes com o julgamento, que eu te confesso, estou dizendo, vai estar comigo no paraíso. Como é que Jesus sabia que ele ia sair do julgamento, com uma decisão favorável de vida eterna? Não por causa das obras do ladrão, mas sim por causa das obras de Jesus, por causa da vida de Jesus que eu cobrir. Então, isso está disponível a qualquer um de nós. Entendeu? Quanto mais, entendeu? Quanto mais rápido nós reconhecermos isso, quanto mais rápido nós nos colocarmos aos pés de Cristo e pedir que ele nos, que o seu manto de justiça possa nos cobrir, né? Apocalipse faz uma pergunta que diz assim, eu acho que em Apocalipse 16, you know, o dia da ira de Deus vem, quem vai poder estar de pé? Entendeu? Quem vai poder estar de pé naquele dia? Entendeu? Apenas aqueles que vivem em Cristo Jesus, que aceitaram Jesus como Salvador. então, é exatamente o oposto. O fato que o juízo está acontecendo agora se torna mais importante que cada um aceite a Jesus como Salvador e diga, eu quero que Jesus, que tu sejas meu advogado, meu representante nesse tribunal, nesse juízo celestial. Isso, exatamente. Acho que ficou claro, né? Então, volta ali para o que você estava explicando, então. Então, essa ideia que haverá outra chance que entre esse arrebatamento secreto e Jesus voltar outra vez, haverá outra chance. A Bíblia é clara em dizer que quando Cristo voltar não haverá outra chance. Vamos aqui em Apocalipse 22. Em Apocalipse 22, nós temos aqui uma 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 ideia, um conceito, algo que é que acontece um pouco antes de Cristo voltar. E vamos ver aqui verso 11. 22 verso 11. 22, 11. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Então, um pouco antes de Cristo voltar, o destino de todas as almas vai ser determinado baseado na escolha que eles fizeram. A escolha simplesmente é enfrentar o juízo que todos vão ter que passar pelo juízo. Enfrentar o juízo sozinho, baseado nos méritos da minha vida ou enfrentar o juízo acompanhado por Jesus Cristo e ser coberto pelo manto de sua justiça, dos méritos da vida dele. Essa é a decisão, não é um negócio mais complicado do que isso, é simplesmente isso. Entendeu? Mas essa obra termina antes de Cristo voltar, por quê? Porque nós lemos que Jesus traz com ele a recompensa. Ok? Então, em algum momento, nós não sabemos quando, mas em algum momento antes que Jesus volte, a porta da graça, essa porta da misericórdia, né? Essa porta que está aberta hoje, que nos dá oportunidade, de entrar e aceitar Jesus Cristo, será fechada. Ok? Nós vamos ver daqui a um minuto que é um paralelo aquilo que aconteceu quando? Nos dias de Noé. É um paralelo. Quando essa porta fechar, Apocalipse diz o quê? Aquilo que era injusto vai continuar e justo o que era imundo continuará imundo. Aquele que é justo ou santo continuar. Em outras palavras, não haverá mais mudança. Por quê? Porque Deus vem apelando às nossas vidas décadas. Entendeu? Mas chega a um ponto que Deus diz acabou. Aqueles que vão me aceitar já me aceitaram. Sim. Pastor, me corrija se eu estiver errada. Me ajuda a explicar esse pensamento. Essa ideia de que as pessoas ainda podem ter muitas chances de aceitar Jesus, né? é uma estratégia do inimigo, de Satanás, para dizer assim, você não precisa aceitar Jesus agora. Tem dúvida. Você tem chance ainda. Não, porque depois que Jesus voltar, ainda vai ter um tal tempo e aí nesse tempo você ainda pode escolher. Sim. Então, o que que Satanás quer com isso? Que você nunca aceite Jesus. Você vai sempre protelando, você sempre vai deixando para depois. Não, porque eu vou ter chance. Não, porque aí quando eu morrer quem está vivo pode orar por mim, aí eu vou, ou aí depois da volta de Jesus ainda vai ter tantos anos, né? E tal. Não, né? A Bíblia fala ouvir a sua voz agora, ouça, esse é o tempo. Não é para você ficar adiando protelando, protelando, né? Sem dúvida. O pastor Fairhaven contava uma história, é uma história apócrita, mas, ele destaca um ponto interessante. Um dia, o diabo chamou uma reunião de todos os demônios, entendeu? Para desenvolver uma estratégia para acabar com o mundo. E ele abriu, assim, a discussão e sugestões de vários. Então, veio uns demônios lá e disse, vamos dizer ao mundo que não existe Deus. E o diabo disse, não, isso não vai funcionar aqui. até nós demônios sabemos que Deus existe. E o outro veio com a sugestão, vamos montar uma estratégia para dizer ao mundo que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ele disse, não, isso não vai funcionar. Entendeu? Então, é histórico, o Fairhaven contava, então lá, nas partes mais fundas, mais escuras do inferno, veio esse demônio e disse assim, vamos ter uma estratégia que diz que Deus é verdadeiro. A Bíblia é a palavra de Deus. Que todas essas coisas são importantes, mas o que não há é urgência. Você tem tempo. Por que você vai agora se meter nessa? Você tem tempo, espera. E na realidade, embora seja uma história apócrifa, realmente descreve a estratégia de Satanás. Entendeu? Você tem tempo. Não se preocupe agora. Imagine, casado, marido ou esposa crente, é arrebatado. Você acorda de manhã, a roupa está lá, sumiram. Os pais falaram, esses lírios não sumiram. Isso é pouco. Ok, eu acho que esse negócio de Deus deve ser verdadeiro. Entendeu? Mas você vai aceitar agora baseado na fé, em amor ou no medo. Entendeu? Deus não quer isso. Deus não quer esse tipo de serviço. Então, ele dá a chance. Então, a Bíblia é clara que quando Cristo volta, vão existir apenas duas classes de pessoas no mundo. Isaías, capítulo 25, descreve a atitude do primeiro grupo. Isaías 25, verso 9. Isaías 25, verso 9. Naquele dia se dirá, eis que este é o nosso Deus em quem esperávamos e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Então, a Bíblia diz que haverá um grupo que quando Cristo voltar que vai dizer assim, eis o nosso Deus que nós tanto aguardávamos. Entendeu? Nós não fomos enganados pela estratégia de Satanás, nós não desanimamos, permanecemos fiéis, orávamos, entendeu? Este é um grupo. A Bíblia descreve outro grupo em Apocalipse, capítulo 6, começando no versículo 15. Você vê que a atitude deste grupo é diferente. Apocalipse 6, verso 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. Pode ver no versículo 17. E disseram aos montes e aos rochedos, cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Entendeu? Então, você vê, enquanto um grupo olha para Cristo e diz, eis o nosso Deus, nós aguardamos, nós fomos perseguidos, nós fomos, you know, ridicularizados, entendeu? Nós não caímos aos enganos de Satanás, nós permanecemos fiéis. Agora vamos receber a nossa salvação. Enquanto esse grupo celebra a volta de Cristo, existe outro grupo que percebe o erro da sua decisão. Mas não há mais chance. Então, o que é que eles fazem? Eles dizem, eles se escondem nos montes, nas cavernas, e imploram que as pedras os separem. Eles preferem ficar esmagados por granito do que enfrentar o cordeiro de Jesus Cristo. porque, ao eles olharem para Jesus, eles percebem o erro da sua decisão. Entendeu? Cristo, o propósito da volta de Cristo não é para destruir. O propósito de Cristo, número um, na volta de Cristo, é para levar para a eternidade os seus filhos. mas ele pode apenas levar com ele aqueles que escolheram ir com ele. Aqueles que rejeitaram, Deus não vai exigir que ele, não vai obrigá-los a vir. Exatamente. Tem que ser por livre escolha, livre e espontânea vontade. Essa é a decisão. Entendeu? O Bércio dizer, quem que vai pode se suster? Quem pode ser? Apenas aqueles que se guardam. Pastor, uma pergunta aqui. Podemos dizer então que os mortos que não aceitaram Jesus também não terão mais chances? Quando você, se a pessoa que morre não aceitando Jesus Cristo, não haverá outra chance. Exatamente. Depois que morreu, está selado, ou para a salvação ou para a perdição. A pessoa tem chances enquanto há vida. Enquanto há vida, tem chances de salvação, não não importa a história. Todos somos pecadores. Nós vamos falar sobre isso um dia, mas deixa eu tentar dar uma explicação. Por que é isso? A primeira vez, parece meio cruel, né? Mas a Bíblia nos diz, em Hebreus 8, nos diz que a nossa salvação é um contrato, é um acordo que nós fazemos com Deus. Right? Onde nós, Deus promete certas coisas e nós prometemos outras coisas. Ok? Essa maneira que a Bíblia usa para explicar o método da nossa salvação. Nós entramos em um acordo, um conserto. Deus diz assim, eu vou perdoar os teus pecados, eu vou ser o teu Deus e a tua participação neste contrato é me obedecer. Ok? Então, o contrato tem que ser efetuado enquanto a pessoa está viva. Entendeu? Depois, é que nem o testamento. você escreve um testamento, você tem que escrever enquanto você está vivo. Depois, você morrer, ninguém pode ir lá alterar. Você vai alterar o testamento, você vai preso. Você não pode fazer isso. Então, Deus exige que cada um entre nesse acordo enquanto tem vida. Porque, depois de ser morto, o contrato está selado, está fechado, não tem mais alterações, não tem mais como alterar. alterar a vontade da pessoa, não tem como. Entendeu? Você escreve um testamento. Quando você morre, ninguém pode ir lá e dizer, ah, mas seria melhor fosse assim. Eles vão presos, isso aí, não tem não. Porque esse testamento, esse acordo, enquanto a pessoa estava viva, a escolha que a pessoa fez enquanto estava viva, é que vai permanecer. Essa que é a vontade. Isso nós temos a certeza, porque a pessoa tomou essa decisão enquanto viva. Depois eles morrerem, acabou, não tem mais. Entendeu? Então, é por isso a urgência das pregações. Se hoje ouvires a voz de Deus, não endureças o teu coração. É por isso que todo ênfase de pregadores é tome a decisão agora. Hoje é o dia da decisão. Entendeu? Não é amanhã, é hoje. O que nós temos é agora. Este momento, agora. Ok? Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre o... Eu não sei se vai cortar agora. Se cortar a live, eu começo outra. Vocês já sabem, né? Uma hora, às vezes, o Instagram derruba a live e eu imediatamente começo outra e vocês voltam, tá? Então, nós vamos... Se eu for cortar, nós vamos agora entrar na área de alguns dos textos que são interpretados em criar essa teologia de um arrebatamento secreto. Ok? Então, primeiro, vamos aqui para São Mateus 24, mais uma vez, no verso 43. Mateus 24, verso 43. Vamos entender, então, de onde que vem essa ideia do arrebatamento secreto, né? Verso... Verso 43? Yes. Mas, considerar isto. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Ok. Então, aqui, Jesus está usando o exemplo de um ladrão. Um ladrão vem... Nós falamos sobre isso um pouquinho na semana passada, né? O ladrão vem à sua casa, ele não manda um texto no WhatsApp antes. Olha, duas horas e a mãe vai entrar. Então, a implicação aqui que não sabe é uma hora despercebida, entendeu? Porque se eu soubesse a hora que o ladrão viria, eu teria me aguardado, né? Então, veja o verso 44. Verso 44. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá. Então, pelo menos aqui neste versículo 43, onde se refere ao ladrão, não está explicando, não está dizendo a forma, a maneira que Cristo vai voltar, mas a hora, nós dizemos em inglês the timing, né? Entendeu? Exato. A hora da vida dele. Será uma hora inesperada para quem? Ou para aqueles que não são seguidores de Jesus Cristo. Entendeu? Todas as... Por quê? Por que não é uma referência à maneira que Cristo? Porque nós vimos que todo o olho virá. Será que nem o relâmpago que vem de um lado do céu até o outro. Virá com a trombeta, com a voz do arcanjo, os mortos ressuscitarão, virão nas nuvens. Entendeu? Todos os anjos. com todos os anjos da glória e do seu pai. Mas para aqueles que não estão preparados, será como o quê? Um ladrão que vem numa hora inesperada. Então, pelo menos nesta referência aqui, não está dizendo que ele virá de maneira secreta para ler. Vamos agora ver em segundo Pedro, é outra referência a Cristo vindo como um ladrão. Segundo Pedro capítulo 3 e no verso 10. Segundo Pedro 3, verso 10? Sim. Virá entretanto como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com o estrepitoso estrondo e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Ok? Então, diz bem claro que virá entretanto como ladrão o dia do Senhor. Ok? Agora, o que nós não podemos fazer é usar duas linhas das frases de um texto e formular uma teologia bíblica, né? Então, o que nós já vimos? Nós vimos que todo olho virá, todo ouvido ouvirá, ele virá na glória de seu pai com os anjos, com a trombeta, trazendo a recompensa, os mortos em Cristo ressuscitarão, vamos encontrar nas nuvens, entendeu? Então, como é que nós vamos reconciliar essa ideia com o fato que ele diz que ele é um ladrão? Bem, em Mateus 24, nós acabamos de ver que a referência ladrão era a hora inesperada da vinda de Cristo. Então, aqui é a mesma referência, por quê? Porque diz que ele virá como um ladrão, mas ao mesmo tempo que ele virá como um ladrão, no qual os céus passarão com estrepidoso estrondo, e os alimentos se desfarão abrasados, entende? Haverá um barulho tremendo, haverá fogos e negócios derretendo, isso não é uma maneira secreta. Que ladrão vem de maneira secreta com estrepitoso estrondo? Entendeu? É mais uma vez uma referência que para os não preparados será uma surpresa, será como um ladrão, que o ladrão chega e mora esperando. virá como um ladrão é uma relação ao momento, exatamente. Então, como é que nós vamos ver mais textos, ok? Vamos voltar para Lucas, capítulo 17. Então, nós começamos em Lucas 17, nós começamos em Lucas 17, 24. Vamos só ler de novo, Lucas, só para o pessoal se lembrar daquilo que Lucas 17 está falando, ok? Lucas 17, verso... 24. 24. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma outra extremidade do céu, assim será no seu dia o filho do homem. Ok. então, você vê que nós começamos neste versículo, é uma descrição da segunda vinda de Cristo, ok? Então, vamos agora verso 26, por favor. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do filho do homem. E no 27 também. comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ok, então vamos parar aqui. A Bíblia apresenta um método literário, Jesus tem uma maneira de explicar as coisas que é fascinante para mim. Eu não sei se eu consigo explicar bem em português, mas a ideia é que ele nos dá uma dica e dá um pouquinho de informação, mas por trás dessa pequena informação existem volumes de informação. Então, o que ele disse aqui? Ele disse assim, a minha vinda será como o quê? Os dias de Noé. Então, ok, vamos lá ver como é que eram os dias de Noé. Entendeu? Porque aí vão ter um paralelo à segunda vinda de Cristo. Então, eles dão um pouquinho mais de informação, comiam, bebiam, casavam, que é uma expressão bíblica, estavam vivendo a vida, né? Vivendo a sua vida, pagando mortgage, pagando aluguel de casa, pagando o pagamento do carro, com comida, trabalhando, passando a vida. Entendeu? Enquanto eles estão vivendo a vida, o que está acontecendo? Noé, 120 anos, pregando, vem um delúvio, vem um delúvio, construindo um navio, um barco, meio terra seca. Entendeu? 120 anos, eles vivendo a sua vida, o pessoal vivendo a sua vida, e lá Noé pregando. Olha, tá vendo? E o que é que eles fizeram? Eles não, como é que se, comiam, bebiam, estudavam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e o que é que aconteceu? Veio o dilúvio, destruiu a todos. Aí o pessoal, peraí. Agora, agora eles tinham, agora eles acreditavam. Mas o que aconteceu? Nós sabemos, lê lá em Gênesis, que Deus deu a ordem para Noé entrar na arca, e ele entrou, e quem que fechou a porta? Deus fechou a porta. Sim. E Noé não tinha condição mais. Por quê? Você lembra que nós falávamos há pouco daquela porta? Entendeu? Que era uma porta literal que representa uma porta espiritual. Exatamente. A porta fechou? Sim. Entendeu? E Deus disse, deve ter quebrado o coração de Deus. Mas, entendeu? Mas, eles vão entrar agora? Por quê? O que mudou agora? 120 anos eles tiveram a oportunidade de entrar, de aceitar. O que mudou agora? Agora eles viram algo que os convenceu. Entendeu? Então, a obediência a Deus era por quê? Era por amor a Deus? Era por crer em Deus? Ou era porque eles perceberam? O negócio vai ficar feio aqui, Bruno. Ok? Então, isso é um ponto. Então, Jesus te será como nos dias de Noé. Entendeu? Vai ser, você vê, vai ser que nem um ladrão. O sinônimo seria o Delúvio veio como o quê? Como ladrão na noite. Exato. Para eles. Exato. Um dia que eles não esperavam. Um dia que não esperavam. Ok? Agora, outro ponto que é muito importante. E veio o Delúvio e destruiu a todos. Quem são esses todos que foram destruídos? Que não entraram na arca. Porque é interessante que Noé e sua família não foram destruídos. Os que ficaram atrás, quem sabe, esperando essa segunda chance, o que aconteceu com eles? Foram destruídos. Não tiveram uma segunda chance. Apenas uma. 120 anos de chance. Exato. Entendeu? Chegou aquele ponto na porta e fechou? Vamos ver agora 28 e 29. Mesmo capítulo. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas, no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Ok? Mesma coisa. Será como nos dias de Ló. Vamos lá ver o que aconteceu nos dias de Ló. Nós sabemos que Deus deu ordem, eu vou destruir. Entendeu? Ló saiu e Deus deu uma ordem. Quando vocês saírem, não é para olhar para trás. Nós sabemos que a esposa de Ló olhou para trás e se tornou a uma, como é que se chama? Uma coluna? Coluna? Pilar? De sal? É, uma estátua. Yeah. De sal. E diz lá de novo. E destruiu a todos. Mas que todos? Os que não saíram. Os que ficaram atrás. Não houve outra chance para eles. Agora vejam o verso 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Ok? Vai ser a mesma coisa no dia com Cristo voltar. Vai ser igual ao dia do dilúvio. Vai ser igual a destruição. Todo homem morra. Entendeu? As pessoas tiveram chances. Ele ouve apelos para saírem. O pessoal decidiu não acreditar. Algum ponto Deus disse acabou, não tem mais. Entendeu? Eu não posso prolongar isso mais. E destruir. Não houve outra chance. Ok? Vamos continuar. Tá fazendo sentido? Sim. Ok. Então vamos continuar. Verso 31. 31. Naquele dia quem estiver no eirado e tiver os seus bens em casa não desça para tirá-los e de igual modo quem estiver no campo não volte para trás. E lembrai-vos da mulher de Ló. Ok? Então veja o verso 33 agora também. Verso 33. Quem quiser preservar a sua vida perdê-la-á e quem a perder de fato a salvará. Então aqui é uma maneira da Bíblia dizendo naquele dia que Cristo voltar a sua vida terá apenas uma de dois destinos a vida ou morte. Você vai ao viver ou vai morrer. Baseado na escolha que foi tomada de aceitar e acreditar o apelo de Deus ou rejeitar. A decisão é nossa. A decisão é de cada um é de cada um alguém está perguntando. Nós estamos em Lucas capítulo 17. Então vamos ao 34 agora. Lucas capítulo 17 verso 34. Digo-vos que naquela noite dois estarão numa cama um será tomado e deixado o outro. Vamos deixar ele. Olha o pessoal está aqui olha um foi tirado e o outro deixado. Ok, vamos continuar. Mas depois tem uma pergunta e vamos continuar lendo. Diz que ele foi deixado vivo ou diz que foi só deixado? Por que que aconteceu? O que que aconteceu com os foram deixados no dia de Noé? Morreram. E no dia de Lós que foram deixados? Morreram também. Vamos ver o que que se refere aqui. Vamos continuar. Duas mulheres estarão juntas moendo. Uma será tomada e deixada a outra. Ok, deixada. De novo. Vamos ver 36. Dois estarão no campo. Um será tomado e o outro deixado. Ok. Então, CB3 mais uma vez. Ok. De 13 exemplos foram deixados. Nos dias de Noé os deixados foram destruídos. Nos dias de Ló os deixados foram destruídos. E aqui. Essa é a pergunta dos discípulos no verso 37. Foram deixados. O que que acontece? Como aconteceu? Veja o verso 37. Então, eles perguntaram. Onde será isso, Senhor? O que vai acontecer? Vamos deixar. O que que isso significa? Veja a resposta de Jesus. Onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. O que que é um abutre? É o que come, né? A carcaça, o que sobrou do... Você viu? Então, esses tipos estão escutando isso. Você lembra? Eles estão ouvindo. Olha, nos dias de... Será que nem nos dias de Noé? Estavam comendo, bebendo, vivendo. Noé entrou na arte. Eles perceberam que... Opa! Tomamos a decisão errada, mas agora já é tarde demais. E veio o delúvio e os destruiu. Os deixados foram destruídos. Mesma coisa no dia de Ló. Ló e sua família saíram de Sodoma e Gomó. Caiu fogo, enxofre e destruiu os que foram deixados atrás. Dois estarão numa cama. Um será tirado, outro será deixado. Dois num campo. Um será levado, outro será... Dois moendo. Um será... Aí os discípulos... Mas peraí. Mas esses deixados, vai acontecer a mesma coisa... O que vai acontecer com esses deixados? O que Jesus disse? O corpo deles vai servir de alimento para essas aves... Essas aves... Nós dizemos em inglês scavengers. De rapina. Que comem os cadáveres. Entendeu? Existe uma coerência aqui na mensagem. Os deixados serão destruídos. Sempre. Isso é ensinamento. Que importante a gente estudar o contexto, né? E não fazer uma doutrina em cima de um verso isolado. Sim. Sem pegar todo o contexto do texto, né? Sem estudar o tema com todos os textos que nós estudamos até aqui. Sim. E aí... É, porque aí não... Aí tira a dúvida, né? E faz sentido. Sim. Entendeu? Mas por que uma estratégia? Então, se fosse assim, entendeu? Se na segunda vinda alguns terão uma segunda chance, então por que Deus não estendeu essa segunda chance aos dias do pessoal do delúvio? Sim. Entendeu? Uma pessoa que morreu no delúvio podia dizer... Você lembra que a acusação de satanás para com Deus era que Deus era... Eu não sei como é que é o nome. Arbitrary. Arbitrário. Sim. Que ele lidava com um de uma maneira e outro de outra maneira. Entendeu? Nós vimos isso muito no mundo, né? Na política, entendeu? É amigo meu, tem um tratamento melhor do que com outra pessoa. Mas Deus não é assim. Mas se Deus desse uma segunda chance às pessoas na segunda vinda, ele teria... Vai que lhe explicar isso ao pessoal lá de Sodoma e Gomorra. Bom, por que você não deixou eles uma chance, então? Ah, porque eu não gostei deles. Eu gostei. Entendeu? Não faz sentido. São todos filhos de Deus. Aí no dia do delúvio, por que você não deu uma chance para os pessoal que veio batendo a porta e implorando para entrar? Por que eles não tiveram uma segunda chance? Por que os pessoal têm uma segunda chance? E o pessoal começa a pensar, mas quem sabe a acusação do diabo é verdadeira. Mas a coerência de Deus, Deus não muda. A Bíblia é clara em dizer assim. Deus é o mesmo. Ontem, hoje e amanhã. Então, se você ver uma decisão que Deus tomou no passado, vai ser a mesma decisão que Ele vai tomar no futuro, que Ele não muda. E é isso que faz possível que nós podemos adorar a Deus e seguir a Deus. porque imagine se Deus tivesse uma mudança de ideias, de vez em quando. Como é que você conseguiu seguir Ele? Você tem a primeira coisa que você tem que falar ok, senhor, ok, onde é que você está hoje? Qual que está o mood hoje, né? Como que está o teu humor hoje? É. Essa é a visão dos teus pagãos, né? Exatamente. E cada dia estava de um jeito, então você tinha que agradar, você não sabia o que esperar, aquele pai inconstante que te fala uma coisa num dia, no outro dia te fala outra, você não sabe o que você obedece. Deus não é assim, Deus é constante, né? É, pra mim, quando Jesus disse assim, a minha vinda será que nos dias de Noé, e nós já vimos isso, isso implica muitas coisas, as condições morais serão iguais, a violência será igual, a indiferença, a palavra de Deus será igual, entendeu? E o método de se salvar vai ser igual também. Entendeu? Nós temos há dois mil anos cristãos na Terra pregando que Cristo voltará. em algum ponto, em algum momento, Deus vai dizer quebra o coração de Deus, sem dúvida. É um negócio que, entendeu? Às vezes, eu fico pensando e paro de pensar nisso, porque, entendeu? Porque eu me coloco em uma posição de pai, que eu sou pai. Sim. Entendeu? Imagine como esteve quebrado o coração de Deus. As pessoas têm a ideia errônea, pastor, de achar que Deus tem prazer na destruição do mundo. Nós vamos ver uma, uma dos dias, a Bíblia explica claramente que, 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 o fogo, a destruição, o fogo que destrói, que muitos chamam de foi criado com o propósito da destruição do diabo e seus anjos, não os filhos de Deus. A destruição, o fogo que destrói, tem como propósito a destruição do diabo. Mas, aqueles que se alinham com o diabo e aceitam os enganos do diabo recebem o mesmo destino. O diabo não conta isso pra ninguém. Isso o diabo não fala. Entendeu? Mas você não pode, como é que se diz, se apegar, amarrar o seu cavalo na carroça do diabo, entendeu? E esperar que o destino será o céu. Se você se ligou ao diabo, o destino é do diabo. é o mesmo destino dele. O diabo nunca conta isso pra ninguém. Ela não vai contar isso pra ele, não. Olha, se vocês me seguirem a mim, ok, pode ser 30, 40 anos que vocês vão viver e beber isso, entendeu? E gozar, entendeu? Mas, no final, vocês vão queimar o fogo. Isso não fala pra ninguém. Não. Mas isso não era o propósito de Deus. O propósito de Deus é que todos os filhos de Deus fossem... Entendeu? que aqueles que conhecem a Deus, que aqueles que já se converteram, que aqueles já aceitaram, que empenhassem sua vida em dizer para os outros, não, vocês têm uma imagem errada de Deus. Deus não é isso. Deus não é isso. Deus é um Deus de amor. Deus quer o melhor pra ti. A razão pela qual Deus te dá esses conselhos e faça assim, não faça assim, não. É pra que vocês tenham a melhor vida. Da mesma forma que nós falamos para os nossos filhos. Cuidado com isso. Evite isso. Evite aquilo. Não faça isso. Faz isso. Entendeu? E na hora, às vezes, eles pensam, olha, é um ditador, entendeu? São maus, são ruins, entendeu? Então, tem aquele ditado que eu fiz um enterro ontem e usei, que diz que quanto mais velho eu fico, mais inteligente meu pai se torna. Entendeu? Então, deixa eu dar mais um texto aqui e posso responder, tentar responder algumas perguntas. Tito, capítulo 2, verso 13. Além de ser um evento visível, um evento audível, um evento climático, um evento, não climático, um evento, a não ser como é que é a palavra, mas um evento glorioso, entendeu? Os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados. É também um evento alegre. Veja o que é que diz em Tito, capítulo 2, verso 13. Se você achar, pastor, pode ir lendo, que eu ainda não achei. Ok. Eu tenho aqui. Ah, o teu está em inglês? Eu peço desculpa, mas eu toco a Bíblia em inglês. Nossa, gente, Tito sumiu da minha Bíblia. Peraí, estou quase. Depois de Timóteo. Deve ser Tessalonicenses, Timóteo e depois Tito. Você sabe como é que é? Ó, e a inglesa é diferente, porque você sabe os Tês, Tessalonicenses, Timóteo e Tito estão em ordem alfabética. Gente, aqui achei? Gente, também são duas páginas. Tito. dois treze. Dois treze. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Então, como é que está? Lê outra vez. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. A bendita esperança. Essa é a esperança. Entendeu? Essa é a bendita esperança. Isso é que tem sido a esperança para os cristãos que enfrentaram perseguição, aqueles que estavam presos sabendo qual era o seu destino, que iam queimar, ou iam, entendeu? Ser soltos dentro de um campo, animais ferozes iam, iam, atacá-los, matá-los, ou iam ser julgados, ou perdiam os seus empregos, ou as suas famílias. O que sustentou essa bendita esperança, que Jesus voltará. Ele prometeu que vai voltar. Entendeu? Para cada verso no Antigo Testamento que fala da primeira vinda de Cristo, quase tem sete no Novo Testamento falando da segunda vinda de Cristo. Entendeu? É o tema mais repetido. mais citado na Bíblia é a volta de Cristo. Então, faz sentido para mim que um assunto tão importante, tão fundamental à crença cristã, que seria um dos lugares onde o diabo fosse atacar. Sim, com certeza. E tentar enganar o povo. Entendeu? Chegou um ponto que as pessoas, por exemplo, dizem assim para mim, you know, a vinda de Cristo é algo no teu interior. Entendeu? Então, se nós eliminarmos, se a breve volta de Cristo for eliminada da crença fundamental cristã, então, não existe mais urgência. Sim. Você entendeu? Não existe mais razão para nós transformarmos as nossas vidas, testemunharmos, entendeu? Tira esse foco de urgência. E, uma das coisas que eu acho muito interessante, eu já falei mais do Dr. John Cotter, que é da Harvard University, entendeu? E ele fala sobre transformação de, a transformação de organizações, o que é que leva uma organização a se transformar, ele tem um modelo que é o modelo mais citado para transformação de organizações. Ele diz a razão número um que uma organização não se transforma, não muda, é a falta de urgência, do senso de urgência. Exato. Entendeu? Então, tudo quanto acontece na vida cristã é baseado no foco que Jesus em breve voltará. Entendeu? Então, você está em casa e diz, eu devia sair para a rua, eu devia testemunhar para alguém. Entendeu? O que é que te leva a sair? É a breve volta de Jesus Cristo. Entendeu? Eu estou num lugar e alguém conversando comigo, eu tenho uma oportunidade de testemunhar, de falar do amor de Jesus. O que é que me leva a fazer isso? É a breve volta disso. Se nós eliminarmos esse alimento, Entendeu? Entrará, como já entrou, de certa forma, uma certa preguiça na igreja que acabará com a igreja. Então, você vê porque o diabo quer eliminar essa coluna fundamental da crença. Sim. Entendeu? E dizer, não, não te preocupes. Ou dizer, não é um negócio literal, é um negócio do teu coração. Ou, não te preocupes, ele vai vir, vai levar alguns que já estão preparados e os outros, olha, vão ter outra chance. Então, fica tranquilo, não preocupe, se vai com a tua vida, come, bebe, se dá um encasado. Exato. Entendeu? Não se preocupa com isso, tem tempo, você vai ter outras chances. E quem confiou nessa estratégia, que é a mesma estratégia que o diabo usou nos dias de Noé, como é que se sucedeu nessa? Como é que foi essa estratégia nos dias de Noé? Como é que foi essa estratégia nos dias de Ló? Entendeu? E Jesus disse, será a mesma coisa. Então, não há razão. Não há razão. Todos os dados estão ali. Tudo depende da nossa escolha, da nossa decisão. Então, espero que ficou claro e que... Sim. Alguém tem algum tema, algum tema, alguma pergunta relacionada ao tema de hoje? Ficou clara a questão do arrebatamento secreto que não faz sentido quando a gente estuda todo o tema. Pastor, sempre ligado a esse tema da volta de Jesus vem a dúvida da questão da morte. Então, alguém perguntou aqui quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão, voltarão para a terra em carne e osso ou serão as almas serão levadas para o céu? Eu penso que nós vamos ter um estudo só sobre isso. Né? Sim. Vamos falar sobre isso. Então, é um assunto um pouquinho mais complicado, demora um pouquinho mais tempo do que nós precisamos. É um estudo, né? É um estudo inteiro. Sim. Então, a primeira coisa é que nós temos que olhar essa divisão do ser humano em corpo e alma, em dois elementos, entendeu? Se isso, em primeiro lugar, é um conceito bíblico, entendeu? Que um ser humano pode ser dividido em duas partes. Corpo e alma. Corpo e alma, entendeu? Então, essa é uma das questões que nós vamos dar uma olhada. E o segundo ponto é o seguinte. Se quando uma pessoa morre, eles são levados imediatamente para o céu ou para o inferno ou para outro lugar, entendeu? Porque a razão é que o Cristo tem que voltar para fazer o quê? Exato. E se ele leva apenas uma parte do ser, entendeu? Se o pessoal acredita que o ser é divisível em duas partes, né? Corpo e alma. a mim, por que se eu levar a alma para o céu? Por que não levar o corpo também? Mas quando ele levou Elias, nós sabemos o que eu ia falar. Elias foi tudo. Tudo. Foi tudo. O corpo de Elias não ficou aqui. Foi a alma, né? É. Entendeu? Nós sabemos porque no monte da transfiguração eles reconheceram Moisés e Elias. Entendeu? Isso cria certas dúvidas na minha cabeça com respeito a essa ideia. Então a Bíblia fala bem esse assunto da morte quem sabe é o assunto que a Bíblia é mais claro. Mais claro. É o assunto onde as pessoas muitas vezes já vêm com ideias já preconcebidas. Entendeu? E torna-se... Eu tive em Newfoundland na costa leste do Canadá lá em umas palestras e lá tem uma universidade e veio um professor da universidade ele veio ter comigo ele disse assim na porta ele disse assim se os mortos já estão no céu por que a razão Cristo precisa voltar a segunda vez? Exatamente. Você entendeu? Então se eu começo a ver vamos eliminar a urgência da segunda vinda de Cristo. Por que a razão Cristo já está no céu? Sim. Quais são os mortos que Jesus vai ressuscitar na sua vinda se o queima já morreu já está no céu? Vai ressuscitar quem? Você vê de novo a conta não fecha. E a Bíblia ela é muito clara nesse tema. Então nós vamos estudar sobre isso nós já temos um estudo da morte sobre a morte aqui no Instagram eu vou deixar nos stories para você que quiser assistir já até o dia do nosso estudo chegar mas nós vamos falar sobre isso em detalhes porque são muitos textos é um outro estudo né pastor? É algo que muitas pessoas tem perguntas a respeito É um tema que eu penso assim tem mais perguntas mais dúvidas mas aquele nosso estudo o pastor da morte ele foi muito esclarecedor todas as pessoas que assistem elas falam falam assim nossa respondeu todas as minhas dúvidas que eu seja louvado Então A Bíblia tem as respostas Entendeu? Uma vez eu estava dando umas palestras e alguém disse assim para mim o teu trabalho é um trabalho difícil eu disse não, o meu trabalho é simples eu abro a Bíblia e leio o que é Bíblia Entendeu? As respostas vêm da Bíblia Exato E quando nós vamos à Bíblia com a mente aberta procurando deixar a Bíblia falar por si a Bíblia fala O problema é quando nós vamos com as ideias pré-concebidas e tentamos fazer com que a Bíblia seja um reenforço para as ideias que nós já temos Se encaixa no que eu quero Aí complica Aí precisa fazer uma ginástica intelectual Intelectual para ver se encaixa tudo aí pega os textos fora do contexto pega texto pela metade É uma coisa, né? Mas respondendo a Ed rapidinho a ideia de que nós temos uma alma vem da filosofia vem de Platão Então Platão que dizia que nós temos uma alma fora do nosso corpo Isso não é teologia Isso não é Bíblia Bíblicamente a alma é pessoa É tudo que eu sou Pessoa Nós nos tornamos uma alma vivente Nós nos tornamos pessoa Nós não temos uma alma Nós somos uma alma Mas não dá para a gente aprofundar nesse tema hoje Você não encontra na igreja primitiva naqueles primeiros anos da existência da igreja a conversa sobre uma alma indo para o céu Essa ideia entrou mais tarde na igreja Exato E foi da... Infelizmente muitas pessoas acreditam nisso principalmente porque é mais um engano de Satanás e ele usa muito a mídia para isso, né? Filmes novelas desenhos, né? Quem nunca viu um desenhinho que o personagem morre e a alminha dele descola, né? Aquela alminha transparente descola do corpo e vai subindo para o céu e filmes, né? Tudo isso é um grande engano, né? A imortalidade da alma de que nós temos uma alma e quando a gente morre vai para o céu e isso não é não é bíblico, né? E quando a pessoa pensar bem será que uma pessoa que morreu está no céu olhando e vendo a sua família sofrendo na terra ou passando por dificuldade porque eles que ganhavam e agora, entendeu? Será que seria um céu? Entendeu? Será que não seria mais misericórdia de Deus se a pessoa não percebesse nada se a pessoa apenas dormisse aguardando a segunda vinda de Jesus Cristo entendeu? Vendo às vezes as lutas que as pessoas têm que enfrentar as dificuldades com a ausência da... Entendeu? Ou... So... You know... Eu entendo que é... You know... É exatamente isso Exatamente isso Deus Ele faz tudo de forma perfeita E quando nós estudamos o tema da morte é o que as pessoas falam Nossa, faz muito sentido Faz exatamente muito sentido Todos receberem recompensar ao mesmo tempo Todos irem para o céu ao mesmo tempo Seria como disse aí de uma tortura você ficar no céu vendo que você ama sofrer Não seria o céu Seria o inferno Então... É... São teologias né? Infelizmente que entraram dentro do cristianismo como engano Né? Yeah You know... A morte nunca fez parte do plano de Deus Então... Mas mesmo You know... Embora não fizesse parte do plano de Deus Deus mesmo assim agiu quando a morte se tornou consequência da decisão do pecado You know... Deus se deu a operar da maneira com mais misericórdia e deixar as pessoas dormirem despercebidas Entendeu? Exato You know... Que dentro da morte é a coisa mais You know... Compassionate que Deus possa fazer Né? É deixar alguém dormir e descansar Descansar Aguardando a volta Aguardando É um piscar de olhos Né? Corinthians Né? É um piscar de olhos E a pessoa que morreu tá vendo Jesus voltar É... Não tem passagem de tempo pra quem morreu Né? Ela dorme Espera E pra ela é um piscar de olhos Quando você tem aquela noite de sono pesada que você não vê passar É... Quando você abrir o olho de novo Quando a pessoa que morreu salva abrir os olhos de novo ela vai ver Jesus voltando A morte é sempre identificada na Bíblia como um inimigo de Deus Entendeu? A morte nunca é apresentada na Bíblia como uma... Porque se a morte é uma transição de uma vida daqui pra outra Entendeu? Então não seria um inimigo Mas é um inimigo É o último inimigo a ser vencido É a morte E o último inimigo a ser vencido é a morte Entendeu? É isso mesmo Então E a vida eterna é apenas pra aqueles que aceitaram a Jesus Cristo Apenas aqueles São João 3,16 né? Pois Deus amou muito tal maneira que deu seu filho um diante para que todo aquele que nele crê terá o que? Vida eterna Então quem terá vida eterna? Aqueles que crêem em Jesus Os que não crêem em Jesus não terão vida eterna Exatamente Então muito importante pensar nisso nós vamos falar sobre isso Entendeu? Vamos falar sobre esse tema Esse tema no outro dia Então passo mano não sei podemos falar sobre por que coisas ruins acontecem no mundo Se Deus é tão bom por que o mundo é tão mal? Por que pessoas boas sofrem Entendeu? Por que Deus não acabou com sofrimento logo Entendeu? Quando surgiu a primeira vez E a Bíblia apresenta uma 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 explicação do plano de Deus que eu acho que é algo essencial Eu acho para entender já estava falando isso com alguém ontem que eu acho para nós entendermos as verdades bíblicas é preciso entender que por trás de tudo quanto nós estamos enxergando existe uma guerra do bem contra o mal Paulo falava dessa guerra espiritual que ocorre por trás de tudo e nós somos parte dessa fazemos parte dessa batalha que está ocorrendo Entendeu? E essa guerra foi teve uma um ser criado que iniciou isso e quer ver a destruição de todos nós É isso mesmo Isso muito sofre e continua sofrendo hoje E Satanás mais uma vez joga toda a culpa no colo de Deus Então semana que vem vamos estudar esse tema Por que tanto sofrimento por que pessoas boas sofrem Alguém está dizendo meu filho só dorme ouvindo o seu programa O filho dela é criança É a da Ed Ela tem um filhinho um pouco mais novo que o João eu acho Uau Eu acho que ela fica assistindo perto dele É isso Ed Você fica assistindo o estudo perto dele e aí ele pega no sono Pastor para finalizar eu só queria teve algum momento aí do estudo que eu quis comentar isso mas eu não quis interromper mas você estava falando que o pecador Jesus cobre ele com o seu manto de justiça e eu gosto muito para deixar assim para a pessoa entender bem isso eu gosto sempre de contar que é mais ou menos assim todos os nossos nomes tem oito anos o filhinho da Ed todos os nossos nomes vão passar lá no julgamento diante de Deus e todos nós vamos receber um carimbo de culpado pelo pecado né então vai chegar um dia lá que Jesus vai estar passando pelo meu nome Simone e aí Simone vai ler todos os meus pecados né era isso aquilo fez isso fez aquilo aquela lista né todos nós temos a nossa né e vou receber lá um carimbo culpada tô perdida né sou pecadora não mereço a salvação recebi um carimbo de culpada né só que eu aceitei Jesus como meu salvador e aí nessa hora Jesus se levanta e mostra suas mãos e fala senhor mas eu morri pela Simone e ela me aceitou então ela vem mas pode acontecer que na hora que ele lê lá meu nome Simone deu todos os meus pecados carimbo de culpada e o céu fica em silêncio Jesus não se levanta por mim porque eu não aceitei como meu salvador e ele vai pro próximo nome então que todos nós nesse momento que nossos nomes forem lidos que Jesus possa se levantar e falar ela vem porque ela me aceitou eu morri por ela que o céu não fique em silêncio pelo nome de ninguém a nossa decisão o dia de aceitar Jesus é todos os dias porque nós temos só a nossa vida pra aceitar Jesus e Jesus se levante em nosso favor nesse dia porque nós o aceitamos nós aceitamos esse manto de justiça porque todos nós vamos receber um carimbo de pecador não tem jeito todos nós vamos exatamente isso exatamente isso Paulo diz que esse assunto do julgamento e da é algo que os anjos tomam um interesse especial porque os anjos sabem o que aconteceu quando um ser pecador surgiu no céu a confusão a desgraça que aconteceu igual eles estão ouvindo que o céu vai se abrir para gerações de pecadores virem então eles querem saber que aqueles que estão vindo para o céu aceitaram Jesus Cristo e realmente se comprometeram com ele então é algo que eles tem interesse e querem a razão que tem que haver o julgamento é porque existe um acusador exato entendeu então tem tudo de certa forma é Deus que está sendo também julgado o caráter de Deus exato se ele é um Deus justo se ele é um Deus coerente entendeu é um negócio muito lindo e muito é muito vamos estudar sobre isso também é ai pastor muito obrigada que Deus continue te abençoando te protegendo hoje não caiu eu estou tão feliz nossa será que parou isso tomara foi muito bom ficar num estudo só porque as vezes a pessoa assiste o primeiro aí não vai no segundo então é bom quando fica tudo num só pastor ore por nós então para que todos que ouvirem possam aceitar a Jesus e se preparar para a volta de Jesus vamos sim nosso querido Deus e nosso Pai mais uma vez muito obrigado por esses momentos que passamos na tua palavra estudando aquilo que é a bendita esperança de todo filho de Deus a segunda vinda de Cristo amém Santo Espírito para que cada um de nós junto com aqueles que nós amamos estejamos preparados para encontrar Jesus quando ele vier nas nuvens do céu amém e do Pai pedimos que se existe alguma coisa na nossa vida que nos afasta de ti que faz com que não haja um compromisso completo que o teu Santo Espírito possa apresentar isso de maneira bem vívida para nós e nos dê a força de eliminar tudo quanto nos separa de ti amém abençoa querido Pai cada pessoa que assiste este estudo que cada um possa receber uma benção de ti e que na próxima semana se for da tua vontade possamos nos encontrar mais uma vez aqui darmos uns momentos na tua palavra por cada vez que fazemos isso percebemos quão grande é o nosso Deus em nome e por amor de Jesus nós te agradecemos e pedimos amém 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 pastor Bill fica com Deus amém todos vocês que estiveram aí conosco muito obrigada pela companhia vocês que estão aqui ao vivo que assistiram ao vivo eu vou postar agora aqui o estudo comentem lá por favor vamos escolher uma frase pastor qual frase do estudo de hoje que as pessoas podem colocar lá no comentário uma frase chave chamando outras pessoas para assistir o estudo todo o olho verá todo o olho verá então vamos comentar lá todo o olho verá maranata tá bom comentem marquem alguém para assistir esse estudo assiste depois de novo para fixar mais a mensagem estejam aqui com a gente então na próxima quinta uma da tarde do Brasil tá bom tchau pessoal um abraço gente até a próxima tchau obrigado tchau tchau tchau